A lenda do Boto cor-de-rosa, ou simplesmente a lenda do Boto, é uma lenda de origem indígena, que faz parte do folclore brasileiro. Ela surgiu na região amazônica, no norte do país. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a lenda do Boto cor-de-rosa. E antes de tudo, eu peço pra vocês deixarem um gostei aqui embaixo e se inscreverem no canal, que isso ajuda demais no crescimento. Então, bora pro vídeo. O Boto cor-de-rosa é um ser que faz parte do folclore brasileiro, sendo protagonista de uma das lendas mais conhecidas na região norte do Brasil. É importante mencionar que a lenda do Boto, como acontece com muitas lendas do folclore, possui características regionalizadas. Isso é que pode ter alguma diferença dependendo do local do Brasil. De toda forma, entende-se que o Boto cor-de-rosa se transforma em um homem muito bonito, que dança bem e possui boa conversa. Essas habilidades são usadas pelo Boto para conquistar mulheres que ele encontra em festas. As diferentes versões da lenda falam que o Boto vai atrás das mulheres em um período específico do ano, no período de lua cheia, em junho, quando acontecem as festas de Santo Antônio, São Pedro e São João. Entretanto, outras versões da lenda falam que o Boto pode ser atraído por qualquer festa que é realizada nas cidades à beira do rio. Nessas festas, o Boto se apresenta com roupas e sapatos brancos, além de um chapéu que faz parte do seu disfarce. O chapéu serve para tampar as narinas do Boto, que ficam no topo da cabeça. Durante essas festas, o Boto usa de suas qualidades para conquistar mulheres solteiras. Uma vez que o Boto seduz uma mulher, ele a leva para o fundo do rio ou para a beira do rio, detalhe que muda conforme a versão da lenda, e deita-se com ela. Dessa relação, a mulher acaba engravidando, mas é abandonada pelo Boto, que no fim da noite retorna para o rio e a mulher nunca mais o vê. Essa lenda ajudou a popularizar a crença de que, quando a mulher é engravida e não sabe quem é o pai da criança, ou então se vê abandonada pelo parceiro, é porque ela foi engravidada pelo Boto, sendo a criança conhecida como filha do Boto. Muitos acreditam que a lenda do Boto se baseou na cultura indígena, mas os estudiosos sabem que até o século XVII, não havia registro de nenhuma lenda semelhante a essa na cultura indígena. Os primeiros registros sobre lendas e crendices envolvendo o Boto cor-de-rosa como símbolo amoroso datam do século XIX. Sendo assim, acredita-se que, de alguma forma, as lendas tenham sido resultado de influências externas, e que podem ter sido trazidas para a região pela influência da cultura europeia e até mesmo da cultura africana. O que sabemos hoje sobre lendas relacionadas ao Boto é que existe uma forte conexão com a forma como os gregos enxergavam os golfinhos. Tanto o Boto quanto o golfinho são cetáceos, portanto, pode haver uma continuidade na forma como esses animais são enxergados na tradição popular. Para os gregos, o golfinho era um símbolo de luxúria, que estava diretamente relacionado com o culto de Afrodite, a deusa do amor e beleza no mundo da antiguidade clássica. De alguma maneira que desconhecemos, essa visão de um cetáceo como símbolo da luxúria permaneceu e se manifestou na cultura popular. Os viajantes que passavam pelas regiões amazônicas chegaram a associar erroneamente lendas indígenas com o Boto, conforme relatou o antropólogo Luiz da Câmara Cascudo. A popularização de lendas que relacionavam o golfinho com a luxúria fez com que muitas crendices se espalhassem, como uma relatada por Luiz da Câmara Cascudo, que menciona que o olho seco do Boto cor-de-rosa servia como amuleto amoroso. Então galera, deixem nos comentários o que vocês acharam sobre essa lenda do Boto, deixem um gostei, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, um abraço, fui!